Eu sou agradecido, Deus, por esse coral de jovens, Pai, que está aqui salvo. Mas nós não estamos conformados, Deus. Nós queremos toda a juventude do estado do Maranhão. Nós queremos toda a juventude do Brasil, Senhor, rendida aos Teus pés. Que a Tua glória que é derramada aqui, Senhor, resplandeça no mundo, Pai. E que o mundo veja a luz de Cristo no nosso semblante, no nosso estilo de vida. Que o mundo veja a luz de Cristo em nós, ó Deus. Pai, recebe essa adoração nessa noite, Deus. Cada jovem que vai se levantar para adorar ao Senhor. Que o Senhor renove, visite, restaure. Nós te pedimos, Senhor, que esse ambiente seja palco da Sua glória. Ninguém veio aqui aparecer, nós íamos entregar perfeito louvor na Tua presença. Recebe, Deus. Recebe, Deus, a nossa adoração. Coral. Coral. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, Deus! Eu, 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 Deus! O início é esta palavra Amém. 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 Amém.